Essa cachaça é pingue puta Essa cachaça é pingue puta Essa cachaça é pingue puta Eu vou me ver, eu vou É que direto eu tô na madrugada Com duas na minha garupa Deixando somente o rastro da planta Bota ou dá duplado, atura ou surta Que nunca inventa desculpa Se eu ligo elas faz mal que são de brotar Sei que é foda a vida que eu vivo Amante quer compromisso E a fiel tá querendo me controlar Só elas sabem que eu sou envolvido E sem ficar comigo Tem a minha voz pra duas tentar Só não pode rolar de rir da venta Entre minha fiel e minha amante E com uma indecisão cruel Entre ouro, branco e diamante Só não pode rolar de rir da venta Entre minha fiel e minha amante E com uma indecisão cruel Entre ouro, branco e diamante Só não pode rolar de rir da venta Entre minha fiel e minha amante E com uma indecisão cruel Entre ouro, branco e diamante